Há poucos locais no planeta tão remotos quanto Trindade, uma ilha vulcânica no Atlântico Sul, aonde se chega após uma viagem de navio de até quatro dias saindo da costa do Espírito Santo. Por isso, a geóloga Fernanda Avelar Santos ficou chocada ao encontrar neste pequeno território de pouco mais de nove quilômetros quadrados e que conta apenas com uma base da marinha e uma estação de pesquisas científicas, um sinal inquietante do impacto humano em uma paisagem praticamente intocada. Rochas formadas pela contaminação do plástico que flutua no oceano. A geóloga se deparou com as formações pela primeira vez em 2019, quando foi à ilha desenvolver sua tese de doutorado sobre um tema completamente diferente, deslizamentos de terra, erosão e outros riscos geológicos. Fernanda trabalhava perto de uma reserva natural protegida quando encontrou um afloramento de 12 metros quadrados de rochas azuis esverdeadas de aspecto peculiar. Intrigada, levou dezenas de amostras para o laboratório. Eu estava fazendo campo no local chamado Praia das Tartarugas, que é uma área de preservação ambiental, para fazer coleta de solos, rochas, areia de praia, quando eu me deparei com essa ocorrência, que era um material muito diferente, era claramente um material artificial, provavelmente plástico, mas tinha aparência de rocha, isso me chamou a atenção, e eu fiz a coleta e trouxe aqui para Curitiba. Ao analisar o material, a geóloga e sua equipe identificaram um novo tipo de formação geológica, resultante da fusão dos materiais que a terra usa para formar rochas há bilhões de anos, mas com um novo componente, lixo plástico. Primeiro que a Ilha da Trindade é um local que eu conheço, que tem a maior proteção ambiental, é um local muito cuidado pelo Brasil, e também tem uma ocupação muito pequena, então você sugere que é um local que vai estar protegido dos impactos negativos do comportamento humano, e na verdade não. É impressionante o quanto de lixo que chega em todas as praias da ilha pelas correntes oceânicas. Fernanda voltou à ilha no fim de 2022 para coletar mais amostras e encontrou formações plásticas similares às registradas anteriormente em locais como Havaí, Grã-Bretanha, Itália e Japão desde 2014. Mas afirma que Trindade é o local mais remoto do planeta, onde elas foram encontradas até agora. Há um temor de que à medida que as rochas sofram erosão, os microplásticos se infiltrem e contaminem ainda mais a cadeia alimentar da ilha. As ocorrências que tinham sido encontradas até então, que a Fê comentou, na Ilha da Madeira, na Havaí, que tinha sido encontrada na Inglaterra, tinham sido só um tipo de ocorrência. Então definiram os plásticos aglomerados lá no Havaí, definiram os piroplásticos na Inglaterra, só que tinham lacunas, e a ocorrência que a Fê encontrou, que a gente descreveu, tinham todos esses tipos de plásticos correlacionados. Então deu para entender como eles podem ser formados juntos. O principal componente que Fernando e a equipe descobriram nas rochas foram restos de redes de pesca. Mas as correntes oceânicas também arrastaram grande quantidade de garrafas, lixo doméstico e outros resíduos plásticos do mundo todo para a ilha.